Então pessoal, só passando aqui pra mostrar pra vocês quanto que a gente faturou aqui nessa conta aqui especificamente, tá? Vou até atualizar aqui o valor pra vocês, tá? Pra vocês verem que é uma conta real de fato, ok? Quanto que foi faturada nessa conta aqui só agora nas últimas 24 horas, tá bom? Vou fazer esse projeto pra mostrar todos os dias pra vocês aqui, tá bom? O quanto que lucra-se, tá? Todos os dias, tá? Então peguei essa conta aqui porque ela, essa conta aqui, tá? Ela iniciou desde o início da manhã e esse cliente aqui, ele sempre envia os valores de forma antecipada e a gente consegue fazer todas as metas na conta dele, tá bom? A conta dele inicialmente, ele iniciou com 5 mil, tá bom? Ele tá com a gente há mais ou menos uns 8, 9 meses, tá? E hoje ele tem esse valor aqui, tá? Entre saques, né? Que ele geralmente saca e deixa uma parte, ele geralmente saca tudo, às vezes ele deixa uma parte, enfim. Ele conseguiu acumular 28.900 reais. Ok? Então vamos aqui ao histórico. Vou mostrar aqui, ó, quanto que ele faturou aqui, galera. Olha, nas últimas 24 horas. Só pra você entender mais ou menos quanto é que esse cliente fatura. Então vamos ver aqui. Bom, galera, só se liga quanto é que esse cliente aqui faturou, tá bom? 7.361 reais nas últimas 24 horas. Aqui, ó, do dia 17 ao dia 18. Ok? Só pra você ter uma noção do quanto você pode lucrar por aqui, tá, galera? E o seguinte, muita gente pergunta, tá? Como é que funciona e tudo mais, tá? Todas essas operações feitas, tanto nessa conta aqui, tá? As de 28.000, como nas contas menores, tá? Todas elas têm cobertura total. Ai, Edu, mas e se eu tiver no prejuízo aí 2, 3 dias, tá? Ao final de 48 horas, 48 horas, tá? A gente devolve todo o valor que você perdeu. Por exemplo, tá? Não é que você vai perder todo o valor da sua conta. Isso não existe. Até porque a gente raramente tem perdas, tá? Mas imagina que você tem uma banca, sei lá, de 5.000 reais aí, operamos, batemos meta e no dia seguinte, sei lá, de repente teve uma perda ali de 500 reais, 400 reais, tá? E no dia seguinte a gente não conseguiu recuperar e no outro dia também não teve recuperação, tá bom? E sei lá, no final ficou, perdeu-se 800 reais, tá? Ao final de 2 dias, você tem esses 800 reais depositados na sua conta diretamente, tanto através de 3.500 quanto por Pix, você decide, tá bom? O fato é que você tem cobertura total e pode lucrar de 10, 20 a 30% ao dia. Esse cliente, por exemplo, aqui, ó, ele faturou, cara, mais de 30% de lucro pra ele no dia, tá? Aliás, uns 25, 26% de lucro pra ele no dia, tá? Isso tudo aqui, galera, feito em 24 horas, tá bom? Então, se você tem de fato, de fato, interesse em estar lucrando de verdade, você que não sabe o que é saque, a sua hora chegou, vem pra cima, vem que a gente ensina como fazer saque todos os dias de 10 a 20% por dia e por meta. Podemos até 5, 6, 7 metas por dia pra você...